E faltando poucos dias para o carnaval, os fulhões estão preocupados com fantasias e acessórios para ganhar as ruas da cidade. Mas acabam se esquecendo de um fator ainda mais importante, cuidar da saúde. Animação, calor, muito tempo de exposição ao sol. É assim que a maioria dos fulhões curtem o carnaval. Mas com tudo isso, é preciso ficar atento aos cuidados com o corpo. Você precisa ter todo um cuidado com a pele, né? E por onde começa isso? Começa pela questão do protetor solar. É você usar um protetor de qualidade, certificado pelos órgãos de saúde. É você não usar aquela misturinha que a galera faz, juro pum, que aquilo faz o mal danado para ficar com aquele bronze. Mas que isso é totalmente danoso à saúde. Então, para as crianças, né? Procurar sempre o fator acima de 50, se hidratar bastante. Na verdade, essas são todas as dicas, assim, que são básicas para todo o verão. Um outro fator muito importante é a conscientização sobre relacionamentos no carnaval. É fundamental o uso de preservativos para evitar doenças sexualmente transmissíveis. Pois, embora o HIV seja a doença mais divulgada, ainda temos a sífilis, hepatite B e C, gonorreia e uma série de outras doenças que podem ser transmitidas por relações sexuais. Nesta farmácia, por exemplo, a venda da camisinha até aumenta, mas não significativamente. Até aumenta um pouco, mas a política pública de conscientização, ela tem que continuar, que a galera esquece. E depois que passa o carnaval, aí vão vir as consequências. Os especialistas também alertam para o consumo excessivo de álcool e alimentos gordurosos. Por isso, é importante se hidratar e se alimentar cerca de 3 em 3 horas. Então, já que é para aproveitar a festa, que tal montar um kit de preservação para curtir o carnaval sem surpresas? Aí vão outras dicas. O kit básico para o carnaval hoje é um bom protetor solar, a camisinha lá na bolsinha. Não ocupa nem espaço, cabe no bolso, cabe naquele esqueminha da fantasia, preso naquele elástico. O antiácido é muito legal. Então, esses produtos que são hepáticos, na verdade, isso é muito bacana. Dá uma controlada na bebida, né? Porque não precisa beber demais para ser feliz, né? Dá uma controlada na bebida, né?